O Cachorro 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 Cachorro O 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 Cachorro Onde você não se cria cortando os outros com marimba Nem preciso te cortar, você é babaca Até porque a sua pipa aqui é fraca Sinceramente sua rima opaca Nem preciso te cortar, porque a sua só destaca Eu vou cortar é teu tempo, essa aí é a parada Tá voando demais, ô alma de pipa voada Cê não tá vendo que aqui eu já sou criativo Alma de pipa voada, não vai colar com a minha tribo É uma vítima volada, aqui vai pro cacete Eu fui tão alto que eles vão me chamar foguete É dessa forma que eu tô de pé Como diz os caras lá, que foguete não vai ter ré Terceiro! 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 Tem que ser geral, hein, família? Tem que ser geral Terceiro! 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 Ei, rapaz, pera aí, porra! Que que é terceiro? O seu barulho nessa porra? Demorou, jurasse aí Três, dois, um Terceiro round E aí, geral, com a mão pra cima, hein, quem pediu terceiro, hein? Quem pediu terceiro e não levantar a mão agora, mano? Eu não tenho respeito da quebrada, família Iê, 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 caraca, Davi Big, que pedrada E pedrada Aaaaaaah Pum, vai Davi Big solta pedrada e os monstros apareceu Onde é que você tá? Na batalha do museu O DJ solta pedrada e os monstros apareceu Onde é que você tá? Na batalha do museu Viu vento Wu Dois, dois Mata ele, caralho 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 RECA MC Já tá pronta pro combate Eu sei muito bem Quem apanha e quem bate Só que aqui é a Raikund Você não se compadece Eu que te bato Quem apanha não esquece Mas volta e me cobra Se tiver à disposição Até porque eu sei qual é sua posição É dessa forma, tem inspiração Eu sei sua posição Seu corpo morto hoje é deitado no chão Mas Chego aqui sem perder o meu tempo Seu grito compensa sua falta de argumento Você não falou nada e aqui eu te bato lento Pra mostrar que na vida aqui tudo tem seu momento Não precisa de desespero Porque se você não chega E depois dessa batalha que eu nem peço uma seda Mas sabe que você voa pro alto igual fumaça Hoje é só semifinal, já pode ir pra casa Não posso ir pra casa, você não sabe o que sentir Porque sinceramente você não é MC Por isso que eu grito É pra você entender Que mesmo que eles não quiser ouvir eles vão entender Ué, mas você tá gritando informação nenhuma Por isso na vibe é que você se acostuma Por isso que eu tô nessa parada Ouve marechal, você pode ter atenção Mas sem informação não é nada Mas o meu pensamento é ativo Até porque pra rima não preciso nem do seu incentivo Aqui o meu verso é construtivo Até de algo que é negativo eu digo algo positivo Tira algo positivo e eu não te dei incentivo Que às vezes eu nem tô incentivado para me estar vivo Você não tá vendo que é que eu tô com meus amigos Mas eu tá na batalha fez botar algo comigo É isso que entre nós se destaca Até porque você não me ganha mandando essas rimas fracas E mesmo me incentivou fraca eu incentivei Que tudo ganhando eu fiquei feliz porque ganhei Mas eu não tenho rima fraca, tua em rima é meio tosca A batalha pra você, qual é a definição da força? Você não tá vendo, você não tem inteligência Só eu tá na batalha, já prova a minha resistência Barulho pra batalha! Barulho pra batalha! Começando por que terminou, família Que acha que o pedóquio foi experimentar o barulho e bom pra cima Barulho pra cima da Raika! Bate palmo É isso, tudo jurado lindo Juradozinho, 3, 2, 1 E aí, o pedóquio tá na próxima fase Muito barulho pra Raika! Não pode mais nada, tá ligado? Vai ganhar o seguinte, mano A gente tem que dar valor, mano Não corre o que essa mina faz, mano Porque é igual o Dano Falou na tua batalha, tá ligado? Ela é a única mina que tá nessa chave, tá ligado? E isso é gatilho pra várias minas aí Que nem acredita Às vezes que pode fazer alguma coisa muito grande pela cena, tá ligado? Então eu peço muito barulho aí Pro corre que as minas faz pra cima da cena aí, tá ligado? Minha mãe dos homens, Deus é mãe, você tá ligado? Acredita, pai!